Boa noite queridos irmãos, que o nosso Deus esteja sobre a minha e a tua vida, que Deus continue abençoando nossas famílias, está chegando a oração da noite, a oração para abençoar as nossas vidas, abençoar nossos filhos, os nossos lares, porque Deus se preocupa comigo e com você, que o Espírito Santo de Deus traga conforto ao nosso coração e nos traga uma mensagem de entendimento. Querido Deus, Deus de misericórdia, é uma felicidade muito grande Pai, depois de um dia, de muito esforço, de muito trabalho, de muito suor, estar aqui Pai, diante de Ti, agradecendo Pai, pelo dia de hoje, agradecendo por tudo que o Senhor fez e continua fazendo por todos nós. O Senhor nos protegeu quando saímos de nossas casas pela manhã, o Senhor nos protegeu na volta para as nossas casas e vai continuar nos protegendo nesta noite, nesta madrugada. Pai, obrigado Pai, obrigado pela vida, pela saúde, pelo alimento, pela companhia de pessoas boas, pela paz que está no meu coração, pela minha alegria de viver, pela minha felicidade de estar vivo. Muito obrigado Pai, muito obrigado. Senhor, perdoe os meus pecados, tudo aquilo que eu possa ter feito no dia de hoje, que não possa ter Te agradado. Me desculpe Pai, me perdoe. Que amanhã Pai, eu possa ser mais correto do que no dia de hoje. Não solte das minhas mãos, esteja comigo, me guardando, me protegendo Pai. Ó meu Deus, mais um dia está chegando ao fim. Obrigado Senhor, tivemos hoje momentos bons, momentos ruins, momentos de alegria, de tristeza, coisas boas, coisas ruins, muitos com batalhas, com lutas, com tempestades, mas Deus está com cada um de nós, segurando nas nossas mãos. Deus está nos ensinando a vencer dia após dia, porque nós dependemos de Deus. Vivemos para Deus. Vivemos debaixo da Tua misericórdia e do Teu socorro. Senhor, entrega Tuas bênçãos nas nossas mãos. Tira Pai, toda dificuldade, toda preocupação, todo problema. Nos ajude Pai, esteja conosco Senhor, a cada segundo do dia. Acalma minha mente, acalma Pai, meus pensamentos, acalma Pai, meu coração, para que eu possa descansar meu corpo físico, mental, e para que eu possa dormir bem, dormir na Tua presença, em nome de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todos sempre, diga Amém, Aleluia, Glórias a Deus. Compartilhe, amado irmão, esta oração. Envie para o WhatsApp, para o Facebook de amigos e familiares. Você e eu, levamos juntos a Palavra de Deus a quem precisa. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Aperte inscrever-se, depois aperte o sininho e depois aperte todas. E você vai orar conosco pela manhã, a tarde e a noite. É uma felicidade muito grande ter você conosco neste canal, buscando a Palavra de Deus o tempo todo. Vamos juntos dar sete vezes o Glórias a Deus. Glórias a Deus, 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 Glórias a Deus. Louvado é o Teu nome, Pai. Maravilhoso és Tu, grandioso és Tu, bendito és Tu, ó Pai amado. Obrigado aos irmãos que têm nos ajudado a manter este canal no ar. O nosso muito obrigado pela Tua ajuda, pela Tua contribuição. Se você sentir no Teu coração, nos ajude a manter este canal no ar. A chave do nosso Pix fica na descrição deste vídeo. Muito obrigado pela Tua ajuda. Que Deus te abençoe. Senhor, ajuda-me, Senhor, a amar sempre, a perdoar aqueles que me ofenderam. Que eu descanse na Sua paz, confiado sempre na Sua Palavra que é fiel. Concede-me um sono reparador. Alivia todo o cansaço físico e mental. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço, Pai. Amém. Fiquem todos na torre de vigia, orando e vigiando o tempo todo. E que o muro de fogo esteja ao nosso redor, nos protegendo de toda a oração contrária, de toda a humilhação, de toda a mentira, de toda a seta lançada pelo inimigo. Diga assim, eu e minha casa servimos ao Senhor. E Jesus nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Fiquem todos na paz do Senhor.